Se você tá recebendo esse vídeo é porque alguém que estuda comigo, quer também te chamar pra aprender a fazer renda através da internet. Como o seu celular e como a sua internet pode ser uma poderosa fonte de renda. Eu trabalho com internet há mais de 5 anos e eu ensino pessoas a como fazer renda através da internet. Faz ali seus 1.500 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, 4.000, depende da sua dedicação também. Chegou o dia da escolha, que o pessoal deve estar perto, que eu falei a pergunta que eu te fiz. Tá, mas e aí, como é que eu sei que a primeira vez ali, o meu primeiro quartel, como é que eu sei que eu tenho que ir pra aquele quartel? Tem um monte de quartel, posso entrar em qualquer um? Vem um quartel aqui, eu entro, saio entrando? Não é assim, gente, calma. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quartel. Como que eu sei que eu tenho que ir pra aquele quartel específico? Quando a gente termina a nossa formação, durante a nossa formação militar, na ESA, digamos, você passou lá 2 anos. Durante a sua formação, você vai fazendo um monte de provas lá dentro. Essas provas, elas vão determinando uma classificação entre os alunos. Então, vai sendo estabelecido ali um critério que vai sendo separado do 0,1 ao 0 último, que a gente brinca na formação. Então, quanto maior a sua nota, mais lá pra cima você vai ficando. Então, a briga é essa. Você tem que ir tirando boas notas pra que chegue lá no final da formação e você tenha a opção de escolher um lugar melhor. Porque, digamos, a sua turma tem, sei lá, 100 pessoas, o exemplo, tem 100 pessoas. Vai ter um dia lá no fim, já lá no final da sua formação, que eles vão colocar o mapa do Brasil lá na frente. Vocês vão pro auditório, tudo bonitinho. Aí eles, pá, vão projetar o mapa do Brasil lá na frente. Digamos, você é de saúde, eu. Você é de saúde. Saúde tem uma particularidade também. Pode servir em qualquer lugar do Brasil. Porque todos os quartéis, hospitais, tem que ter sargento de saúde. Então, eu posso vir em qualquer lugar do Brasil. Então, no meu caso, abria todo o Brasil mesmo. Qualquer mesmo, até PF, né? Isso, isso. De fronteira, lá na fronteira. É bico, saúde, comunicações, Max Bell, esse pessoal. Em tendência, esse pessoal pode servir em qualquer quartel do Brasil. Além dos seus quartéis específicos, no meu caso, seriam os hospitais, né? Que é lá, atividade, enfim. Aí, abria lá todo, abria o mapa do Brasil. Sem vagas. O que vai acontecer? Ah, é por meio desse critério de classificação. Vai lá, o 01, que é o que tem a maior nota da turma. Depois vai o 02, escolhe. Depois vai o 03. Ou seja, quanto melhor a sua nota, mais opções você tem pra escolher. Então, digamos, o Caio já contou aqui na história dele que ele queria voltar pra casa. Então, pô, ele tinha que papirar pra conseguir pegar Rio. Porque ele queria voltar pro Rio de Janeiro. Se o pessoal da frente dele, se todo mundo lá pegou Rio de Janeiro, ele ia chorar. E tem uma parada nesse negócio aí, maneira, hein? Maneira não, né? Pra prestar atenção. Pode acontecer do cara ser o 01 da turma dele. E não abrir vaga. Ele querer ir, por exemplo, pra Natal. Natal, ele é de Natal. Ele é de Natal. Ele foi o 01 que, pô, Natal geralmente não abre tanta vaga. Mas ele até se o 01 chegar lá na hora e não abrir vaga pro estado dele. Porque tudo sempre pode acontecer. Inclusive nada. Quem quiser conhecer, clica aqui embaixo. Vai estar o link ali. Você vai ver minha carinha preta falando com você. Você vai ter muito mais informações sobre isso daqui. Tá o link aqui embaixo.